Aplausos 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 Amém. 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 Cuidação cemura, Já me mori saia, pois está hoje me quito, me quito, lhe Oh, moça me que eu, que eu, que eu, lhe Oh, moça me que eu, lhe Oh, moça me que eu, lhe Oh, moça me que eu, que eu, lhe Oh, moça me 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 que eu, lhe Obrigado por assistir 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 Obrigado